Música Vai comer, chama-se Five Guys Anabólico Com um pouco de Saison dentro Gosta do Saison, né? Um hambúrguer esquisito Hambúrguer Anabólico? Vai comer o quê? Já comemos? Já Pós campeonato? Já No sábado mesmo É bom mesmo? E eu gostei, particularmente Na fome tudo é bom, né? Gostou? Não, mas achei bem diferenciado É um fast food, mas é bem diferenciado do que a gente tem lá no Brasil Parece que é... É americano ou inglês? Ah mano, os fast food de lá, tipo, parece que é mais aqueles negócios processados O hambúrguer daqui nem tanto, entendeu? Parece ser uma coisa mais é... Mais natural, mais carne mesmo, sabe? E sem contar que o sabor é muito melhor O que você gostava de comer depois das competições? Fruta Não estou mentindo, é sério Eu... O início da carreira era sorvete E quando eu comecei a ganhar maturidade eu gostava de hidratar com fruta Mas... Murais já faz... Já faz fruta na preparação, né? Murais Já come fruta na preparação toda, né? Preparação toda Não tiro de jeito nenhum Não dá pra tirar a suti Vai ver? Olha, Aline Olha, Aline Olha, eu vou voltar desse lugar Já estou voltando, né? Estou arrumando a 212, sabia do meu projeto? Aline, 212 Isso aqui é o quê? Cheio de blusa, calma, calma Oxe Maria Já pediu o que você vai comer? Você vai comer, Sabine? Pediu já? Já comeu também? E você, Murais? Já pediu? O que você pediu? Dois cheeseburger e uma batata pequena Só? A gripe me tirou um pouquinho Eu não consigo comer, na verdade, eu não consigo comer muito Na verdade, o estômago fica meio diminuído na preparação, né? Também Você sente assim ou não? Tipo assim, quando eu era mais novo Quando eu comecei a competir eu tinha muito mais apetite Hoje, tipo assim É no máximo dois lanches Tá de bote o tamanho Se não... Ah, sem contar que tipo assim Logo pôs o campeonato não é legal por causa de rebote e tal Sim Aí depois vai te prejudicar, né? Exato Eu como uma coisinha ou outra Mas eu não tento não socar o pé pra não perder totalmente o físico, entendeu? Sim, sim Eu vim pra fazer o trabalho de conteúdo Então eu já sabia que tipo A minha dieta ia ficar meio secundário Aham No quesito fazer todas as refeições Errar até pra menos, né? E eu comentei com o Tiê Eu falei, meu, eu tô sentindo muita falta na minha rotina Porque a gente é... Não só... Não é o paladar É o fato de você se sentir mal de ficar comendo coisa aqui da fora, né? Exatamente Exatamente Tipo, um dia até vai Mas assim, você come um dia, no outro dia você come de novo E uma coisa que é engraçada, eu acho que é mais psicológica Mas assim, a preparação inteira, principalmente quando vai chegando muito perto A vontade de comer fora, comer alguma coisa diferente é assustadora Cara, é impressionante, chega o dia da competição, na hora que desce do palco não tem vontade de comer praticamente nada Tipo assim, é óbvio, a gente come porque pode, né? Mas tipo assim, falar, nossa, aquela fissura, aquela vontade de comer Foi bem tranquilo, tanto que eu desci do palco, o que eu comi foi um lanche Comi um lanche? Só um lanche E fui pra casa dormir Também tem a questão da adrenalina, né? Sai todo emocionado, tudo que acontece, querendo ou não, isso dá um apetite, né? Sim, mexe bastante Mas é até legal você enfiar o pé na jaca, porque depois o rebote vai vir um pouco, lógico, né? Mas é questão da viagem do avião, de amanhã Mas aí o quanto dá pra gente controlar Isso, daí depois você vai sofrer menos, né? Exato, exatamente Então quanto menos o estrago, melhor Não, ele não fala nada, mas também tipo, eu não exagero Eu vou fazer uma média de três refeições um dia agora mais tranquilo, que é o que eu tô fazendo Mais assim, comida normal, não fico comendo muita tranqueira, doces, essas coisas E agora a gente vai dar um descanso, como é final de ano, né? E vamos voltar a treinar provavelmente na primeira ou segunda semana de janeiro E a dieta vai ficar mais tranquila também por esse... nessa questão Mas assim, o que eu como mais mesmo é mais comida normal, tipo arroz e feijão É isso que eu sinto mais vontade de comer e o que eu faço quando eu tô descansando, assim, vamos falar Sim, é, na verdade esse período de descanso vai ser até bom, né? Porque vai pegar as festas Sim, exato Geralmente tem reunião familiar Caiu na hora certa E não é só o fato de comer, né? É o fato de você tá ali naquele contexto que é importante, que é a base familiar Então às vezes as pessoas acham que é só o fato de você comer algo É só de comer, não é só o fato de você vivenciando Exato, exatamente Comentos que a gente sabe que não voltam, né? Exato Então esse descanso vai ser maravilhoso Vai ser na hora certa, exato Comer um piruzinho no Natal Vamos demais Cara, eu não arrumei minha mala ainda O que eu vou fazer, Rudy? Vai caber todos os tênis Não, é, então Eu deixei dobradinho assim E aí agora tem que Tem muito? Deixar E o peso? Então, esse é o B.O. É verdade, eu não tenho balança, cara Se passar o peso Só que eu já fui comprar uma mala a mais pra voltar Mas tô com medo de não caber nessa mala a mais Mas vai comprar uma mala a mais? Vai Comprou uma mala a mais, talvez não vai dar ainda É Ah, eu fui buscar uns creminhos Tá bem, tá bem de finaço Esse é só ser Ah, olha aqui, ó Olha aqui, ó Todas as coisas do Sizen A nossa tá menos que esse tia Ontem que tá o Sizen E eu comprei esse gorro aqui sem saber que eles tinham ganhado Ai andando hoje a galera Ah, Lakers Eles ganharam ontem Lakers? Eles ganharam ontem Sabendo o nome do time, hein Eu falei errado? Eu falei errado? Eu falei certo? Não, tá certo Falou Lakers, você não falou? Não, Raiders Eu falei Raiders Eu falei Lakers Eu falei Lakers Você comeu? Tá foda 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 Não, eu já comi Já comi Já, você demorava muito Não, mas você comeu Pera aí Quero saber qual a vocês comem Você comeu Pera aí Chess burger Bacon Chess burger Dogs burger Três Três E eu Cuidado, tem que manter a cinturinha de mês Não pode perder a silhueta Tá até mole agora, né? Bate o açúcar Bateu forte Oh Las Vegas foi gostoso? Hum Tá sendo até agora Ok, embora não? Ah, infelizmente tem que amanhã, né? Às vezes é isso Mais gostou mesmo? Fica abogadão natal Mais gostou em sentido o quê? Competição, comida Tudo Competição, comida Fica tá aqui com vocês Daí É uma coisa que não tem preço, né? Eu e o campeão queríamos tirar férias Não tá dando pra aturar vocês, mas não Vixi Maria Minerhood Desligar o celular é um mês Não consigo morder, mas A boca é pequena Ah, eu comi com garfinho e facinho É sério isso aí, Sérgio? Tem que ver o café da manhã dela hoje, mano Que são desse tamanho Dois ovos e torrada Não, é um bife assim, ó Não, é um bife assim, ó Eu sou eu Capial, como é que é? Bom de boi Tô comendo agora Ih, fio Tô comendo muito torrada Eu comi no café da manhã, tô comendo agora Sustentou o dia inteiro aquele bife O dia inteiro Como que a senhora se sentiu em Las Vegas? Gostou? A rica A rica A rica, né? A cara da riqueza, né? Falei que a galera de Las Vegas As meninas de Las Vegas todas com brilho Paitê Tipo, olhar o que for na rua Muito brilho Muito glamour É, muito glamour Puta que pariu, tô com brilho nesse lugar, velho O povo já respira purpurina E as comidas? Conseguiu aproveitar? Conseguiu comer depois do campeonato? Comer muito assim, não Mas o jantar que a gente fez foi maraculoso Ah, o jantar pós-olímpia? Pós-olímpia Ai, conta pra mim como é que foi Eu vi que tinha uma galera chiquérrimo lá Com os vestidos longos Ah, você tá falando da festa lá? Tô falando do nosso jantar integral Ah, do jantar integral Tô achando que é do jantar dos atletas Que eu comi mesmo até aquele no jantar Ah, que já foi ontem, no cheesecake É, que a gente foi lá ontem E hoje de manhã eu comi um bife Desse tamanho Que a gente sentou o dia inteiro Tô comendo antes agora Ontem você comeu o cheesecake? Ontem comi E aí, já tinha comido antes? Nunca E aí, qual foi o feedback? Gostou? Muito bom Comi um pouco de pós-sabor Você pegou de pós-sabor? E um de meio que limão Bem azeitinho, mas fruta Sim Foda Eu gosto de mais azeitinho Gostei Gostei Agora esse lance tem até com o burrelo Que no final a gente colocou Como o sizing faz no pós? Ele deixa ser livre? Depois do campeonato? Até quase Eu gosto de dar uma figurada Porque se não o bote é muito grande Você vai pegar um dia de descanso? Como isso vai? Eu vou operar Durante nove Estou na cirurgia Aí Vai começar já No meio de janeiro Eu já tô livre pra treinar Sim, já faz agora né? Aproveita as festas Até agora por conta disso Aproveitar as férias E aí Vai começar janeiro Já direito Agora que voltar Volta com o treino Dieta Volta com o treino Meio do ano de novo Começar nessa temporada Já sabe? Já tá aqui Já esquematizou na cabeça Eu já saí do campeonato pensando no próximo Opa, peraí Agora eu vou fazer assim É assim É assim Pra poder Pra você conseguir dar tempo Até pro corpo A mente já ir colocando Em ordem O que você vai fazer depois Sim, sim A intenção é essa É isso aí Vai ser muito bom Voltar pro Brasil Com uma bagagem Nossa Devei por privo do ano né? A equipe inteira foi Perfeitamente Foi perfeito né? Nossa Muito surreal Tudo Tudo que aconteceu Na vida de todos aqui Acho que todos Todo mundo muito satisfeito Sim Muito feliz com os resultados Isso é que importa né? Eu tava comentando Com o Braguinha Nos bastidores Que A gente do lado da produção né? Foram meses Tipo Organizando Deixando tudo programado O que ia fazer Com quem ia fazer Toda a logística né? Aí a gente Falou assim Agora é chegar Colocar E colocar o trabalho em prática A gente colocou o trabalho em prática Nossa Agora é só a resposta do palco Pra ficar tudo redondo né? E daí é 100% do nosso 100% de vocês Então a gente também tá indo com Com a sensação de dever cumprido E não tinha melhor Não tinha como ir embora melhor Com os resultados que a gente teve né? Com os atletas Então foi 100% A gente voltava pro Brasil Com muita história pra contar Muita história pra contar Tem certeza História boa graças a Deus Todo mundo muito feliz né? Todo mundo muito feliz Cheio de tralha pra levar Cheio de marmita De bota de comida Não Eu quero só ver essa galera Voltando no avião Mala extra Tipo é só uma bolsinha E uma mala de mão Aí vai estar uma sacola Uma mochila A da integral pendurada Não é só uma bolsa de mão E eu tava pensando Eu falei cara Acho que eu vou amarrar uma cordinha De cor diferente na minha mala Porque tá todo mundo com mala igual Na hora de pegar as malas Aí eu amarrar uma fita né? Escreve Moraes E conta pra mim Como que No modo geral De toda a viagem Desde a parte de É Da reta final da preparação De você ter feito sua reta final aqui De estar ali lado a lado do size né? Que ele tava aqui também Junto com você te acompanhando Campeonato Cidade Passear Comprinhas Como que foi tudo isso pra você É Esses Esses 15 dias aí praticamente Que a gente ficou aqui em Vegas Ah Aqui é uma Parece que é uma outra realidade Um outro número Um outro Um outro mundo né? Vegas aqui Porque tipo Desde a rua Até os carros As pessoas Entendeu? Achei o pessoal daqui Muito educado Muito receptivo Muito atencioso A galera faz questão De querer te ajudar Entendeu? Eu tive um Problema Na pesagem Que eu tava sem O Porque a passagem foi Reembolsada Pelo Olympia E Você precisa apresentar Claro a sua passagem E eu tava sem minha passagem No dia da pesagem Ela falou Não tem problema Me passou o whatsapp dela Você vai me procurar amanhã Me mostrar a passagem E eu te dou o dinheiro E dito e feito Eu ainda fui achar ela Ainda no sábado Que eu fui atrás E tipo assim Não foi aquele negócio Que as vezes a gente A pessoa fala Não sei A pessoa não tá aqui não Tipo A pessoa não tava Mas foram atrás da pessoa Acharam a pessoa E eu consegui entendeu? Então tipo assim Isso no contexto geral Não só no campeonato Mas em todo lugar que a gente ia Tanto no mercado Quanto no hotel A gente foi muito bem recebido Então eu achei isso muito massa É... Em relação também A que a gente passeou As compras A acessibilidade A variedade de coisas Que a gente não encontra No Brasil E com um preço mais assim Nem tudo Porque Vegas tem Em algum lugar que compensam E não compensam Tanto assim comprar Mas tem coisa Que compensa muito E que a gente não tem Tanto fácil assim No Brasil E se tem O preço é absurdo né? Então assim Eu gostei muito Foi uma baita experiência Minha primeira vez aqui nos Estados Unidos Primeira vez assim Fora, tão longe assim De casa E... Mas assim Foi sensacional A receptividade dos atletas também Fiz amizade com o Kione Com vários dos caras assim Você vê que tem tipo Claro Tem aquela rivalidade de pau Que todo mundo entra pra vencer Mas ao mesmo tempo Os caras são tudo brother Entendeu? Todo mundo brinca Todo mundo se zoa Todo mundo se cumprimenta Então essa energia Eu achei muito massa cara Achei muito massa Apesar de estar todo mundo ali Competindo Uma coisa que eu reparei É que tava todo mundo se divertindo Preocupado em se divertir E foi uma das coisas que o Kione me falou Cara, vamos só se divertir É hora da gente se divertir Entendeu? E realmente Foi sensacional cara Sensacional Bom, eu não competi Mas eu fiquei ali Participando né Lado a lado ali da De toda a infraestrutura do campeonato Que eu achei também super bacana Como o Moraes disse É... Não tem como comparar É um país de primeiro mundo né? Então a infraestrutura O país Ele é... Ele roda né? Ele funciona Então é bem diferente Acredito que Todos Mesmo quem foi competir Quem não foi competir A gente que tá trabalhando A gente conseguiu ali ter um momento De poder dar uma passeadinha De conhecer a cidade De conhecer as lojas né? De sentir um pouco como que é os Estados Unidos Tenho certeza que foi só o começo Porque 2023 aí promete Né Braguinha? Temos grandes campeonatos Temos grandes campeonatos pela frente É só o começo E acompanhe Integral TV 2023 A nova era Integral TV e Darkness tá chegando gente Não percam E você que acompanhou aí o nosso Road to Olimpia Todos os nossos vídeos Desde lá de trás De todos os atletas Comenta aí que eu quero saber Tenho certeza que todos nós Da parte de produção Todos os atletas A gente fez o melhor Pra que vocês estivessem perto aqui da gente Conseguissem sentir o que a gente tava sentindo As nossas emoções As nossas frustrações Tudo o que aconteceu Todas as... As... As vibrações positivas A gente quis tentar deixar vocês aí mais próximos da gente Tenho certeza que a nossa missão aí foi cumprida com sucesso Se você não assistiu Dá uma voltadinha nos vídeos Pra vocês acompanharem toda a história Toda a trajetória Caminhada dos atletas até o Road to Olimpia E a gente se vê no próximo vídeo 2023 Beijo gente Tamo junto Tchau